Eu não posso mais viver assim Esperando o dia terminar pra ver vocês Sorrir pra mim De um jeito que eu posso imaginar, por quê? Já que eu não posso mais ter você aqui comigo Nem ter aquela paz de sermos tão amigos Tum, 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 coração Eu não tô pronto pra te deixar, não Desculpa Tum, 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 coração Pra pegar no sono Dormir no teu colo Até de manhã É que eu não posso mais compor assim Como se eu quisesse te encontrar A nossa história teve fim E um começo pra continuar sem ter Que eu ouvi na tua voz Se vê seu filme favorito Seu cheiro nos lençóis E seu abraço tipo abrigo Tum, 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 coração Eu não tô pronto pra te deixar, não Desculpa Tum, 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 coração Pra pegar no sono Dormir no teu colo Até de manhã Tum, 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 coração Eu não tô pronto pra te deixar, não Desculpa Tum, 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 coração Pra pegar no sono Dormir no teu colo Até de manhã Tum, 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 coração Tum, 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 coração Eu não tô pronto pra te deixar, não Desculpa Tum, 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 coração Pra pegar no sono Dormir no teu colo Tum, 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 coração Eu não tô pronto pra te deixar, não Desculpa Tum, 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 coração Pra pegar no sono Dormir no teu colo Até de manhã Tum, 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 coração Tum, 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 tum Tum, 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 tum